Agora vamos falar de oportunidade de trabalho, porque o Balcão de Empregos de Chapecó está com 349 vagas abertas para esta semana. Essas informações a gente te traz para um oferecimento da EFAP para brisas. Cuidado para o seu carro, compromisso com você. Quem tem mais informações é a Marina Oliveira. Olá, as vagas são para diversas áreas e setores e no site da Prefeitura é possível acessar todas elas e também os requisitos para cada uma. Aliás, por conta da pandemia, todo procedimento está sendo feito de forma online. A primeira etapa é o cadastramento. Se você se interessar por uma das vagas, aí o procedimento é entrar em contato com o Balcão de Empregos por telefone para agendar o atendimento. Se o candidato atinge os requisitos necessários, é encaminhado para a entrevista, que também é realizada no Balcão de Empregos, a ir tomando todos os cuidados e as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Já no Barre FAP, o atendimento segue de forma presencial apenas para cadastramento de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Então, para quem está em busca de trabalho, de oportunidade, de emprego, é sempre interessante dar aquela olhadinha no Balcão de Empregos aqui em Chapecó. Sempre há novas vagas todas as semanas e, de repente, você encontra aí alguma que seja do seu perfil e atenda às suas necessidades. Marina Oliveira, de Chapecó, para o Canal Ideal. Obrigado, Marina. E você pode acompanhar mais informações acessando o canalideal.com.br. E você pode acompanhar mais informações acessando o canalideal.com.br.